Como justificar a sua ausência nas eleições? Pelo celular. Você vai abrir o seu app Play Store. Ok? Aqui. Abriu. Você vai fazer a pesquisa. Você vai buscar E Título. E título aqui. Título Justiça Eleitoral. Clica nele. Aí você vai instalar. Vai instalar no seu celular. Vamos esperar um pouquinho. Ok? Instalando. Você volta aqui na setinha. Aqui embaixo de tudo. E vai aqui no abrir. E título abrir. Abriu. Boas-vindas. Aqui embaixo no próximo. Você clica próximo. Aí que está te dando as opções. Começar no E-título. Aqui embaixo no rodapé. Vamos lá. Clica aqui. Aí você gira. Gira. Gira até o fim. E você vai aceitar as condições. Os termos de condições. Aqui, ó. Gira, gira, gira. Aí nesse quadradinho por último aqui. Ok? E continuar. Aí aqui você vai preencher todos os seus dados. Preenche todos os seus dados. E entrar no E-título. Eu vou preencher aqui e já volto. Peraí. Depois que você entrou esse daqui. Confirma. Agora que estamos validando. Aí aqui vai fazer algumas perguntas para você. Qual o grau de instrução você informou na Justiça Eleitoral? Você vai colocar aqui. O grau que você informou. Ele vai confirmar alguns dados. Digamos que foi isso aqui. Vamos ver lá. Qual desses já foi parte do seu endereço? Aí, digamos que foi esse. Eu vou colocar aqui. Qual desse é o número inicial de algum documento seu? Aí você vai escolher algum. Vamos ver aqui. Vou escolher qualquer um aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele vai confirmar. Aguarde. Estamos validando. Aí aqui... Só um minuto e já volto. Coloquei a minha senha e vou entrar. Aí eu consegui colocar a senha lá. Ele pede para eu desbloquear. Se eu quiser a biometria, sim ou não. Colocar não, obrigado. E aqui... Então, aqui apareceu os meus dados. Você vem aqui no pezinho, no último aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Mais opções aqui. Vamos lá. Aqui embaixo. Mais opções aqui. Você vai clicar aqui em mais opções. E aí você vai rodar a tela aqui, ó. Quitação eleitoral. Nada consta. Criminal, justiça. Local, 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 débito. Justificativa de ausência. Então, aqui, ó. O primeiro é quitação eleitoral. Nada consta. Criminal. E justificativa de ausência. Vai clicar na justificativa de ausência. Aí, aqui, você vai colocar preenche seus dados abaixo. E justifica sua ausência. Você vai colocar que eleição que você quer justificar. Aqui, você clica aqui do ladinho, ó. Vai abrir qual você quer. Então, a última é essa aqui. Primeiro turno, 15 de novembro de 2020. Põe OK. Aí, aqui, você vai escrever qual a sua justificativa. E qual e-mail você quer que eles enviem o seu comprovante. Aí, você dá o próximo. E segue. E logo em seguida, dá OK. E ele já coloca o documento de justificativa pra você aqui no final. Tá bom? Boa sorte. E um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.